Salve, salve! Aniversário do Palmeiras e o que eu fiz? Deixei lá no Instagram pra galera contar as histórias, né? Com o Palmeiras, histórias rápidas, né? Engraçadas pra gente ler aqui, pra dar tempo de ler bastante. Com o Palmeiras, né? Chega no aniversário e é sempre bom a gente lembrar as boas histórias aí. Algumas nem tão boas, mas enfim, é sempre bom a gente lembrar. Então, né? Como a gente sempre faz aqui, usando os comentários da torcida, os comentários dos seguidores, a gente... Eu resolvi fazer isso aqui agora, né? Pra gente ler, beleza? Então já aproveita e já deixa uma história sua também aí, que seja engraçada ou não, né? Com o Palmeiras, pra gente também ler aqui nos comentários juntos, beleza? Já deixa sua inscrição também e seu like, é muito importante nesse vídeo e nos outros, pra que mais pessoas recebam, pra que o YouTube entenda que você gosta também desse canal. Beleza? E eu coloquei essa foto aqui, cara, essa foto eu tirei lá no dia da Taça do Brasileirão. É uma das fotos... Acho que é a foto mais legal que eu já tirei na Allianz Parque. Fiquei muito feliz com ela, até hoje eu uso ela pra todo canto. Qualquer desculpinha eu tô usando essa foto. Então eu coloquei, ó. Conta aqui uma história rápida e engraçada sua com o Palmeiras. Aí o Paulo Dias. No gol do Davidson na final do Libertadores, a explosão foi tanto que fui berrar na janela do apartamento e minha pressão caiu. Desmaiei de tanta adrenalina, sorte que tinha a grade. Meu Deus, me pensou, mano. Nossa, puta cara. Imagina a cagada num título. Sai o gol do Davis e de repente tá descendo um querido assim, do nada, na janela. Ó, o... Nossa, como que é esse nome aqui? Estanzanito Zeto. É isso. Sempre fujo de jogo importante pra não passar mal de nervoso. Já assisti 0-0-7 no cinema e final da Copa do Brasil. Já fiz um bate-volta dirigindo apenas pra Campinas, fugindo da final do Paulista. Me escondi no meio do mato e final de Libertadores. Já tomei remédio relaxante e muscular pra dar mais sono. Só de lembrar já me dá caganeira. Eu não fujo, a vontade tem, mas na final da Libertadores contra o Flamengo, eu fiquei ouvindo, eu tive que assistir na Fox, que eu tava no computador, eu tive que assistir na Fox e aí a narração era do... do João Guilherme. Aí não deu, desculpa aí que eu tô dando respeito. Deixei rolando o show inteiro do Foo Fighters e por fim foi pra prorrogação. Acabou dando o show inteiro mesmo o jogo, cara. A Débora aqui, eu acho que é, né? Ó, Copa do Brasil 2015, ganhamos o título, roubaram todas as nossas camisas. Libertadores 21, ganhamos o título, perdi uma camisa autografada pelo elenco todo, porque não dá pra ser 100% feliz, né? Ó, pode ser uma... uma... uma superstição sua aí, ó. Palmeiras, quando chega em final, deixa alguém roubar a camisa sua aí, ó. E a World? No gol do Breno Lopes, na Libertadores 2020, eu consegui quebrar a mão em três lugares diferentes na comemoração. Detalhe, eu estava em casa, acho que batia a mão na porta da varanda. Resultado, o dia é o seu afastamento do trabalho por um mês. Te amo, Palmeiras. Porra, mas é bom, hein? Não bem que deve ter doído pra caramba, mas, pô, você tá campeão da Libertadores e ainda tá afastado, então fica de boa em casa, descansando. Leonardo Pinheiro, bati o carro no centro da comemoração... na comemoração do título do Libertadores 2021. Depois disso, fiz uma festa em casa. Um dos dias mais felizes da minha vida como palmeirense. Riquelme Mota, fui demitido porque faltei no trabalho pra assistir o Choque Rei, mas ganhamos de 1x0, valeu a pena. Júlia Soares, perdi duas unhas na semifinal do Palmeiras e River, meu Deus do céu, cara. De tanto pisão que tomei nos pés, me perdi dos meus amigos. Desmaiei e voltei pra casa lavada de cerveja. Cheirão maravilha, hein? Eder Luca, dia de jogo e rodízio de carro, colocamos fita isolante pra fingir o número. E ficou parecido com qualquer coisa, menos com o número. Cada viatura que passava era um gelo no coração. Vini Almeida. Não é engraçado. Já dá até medo. Mas no dia do jogo contra a Chape, em 2016, ou do título, descobri que seria a paz. Subi na mesa do bar e contei pra galera. Foi bom demais. Cara, é boa, né? Bom, né? Descobri que você... Quer dizer, eu acho que é, né? Gustavo Saki. Quem reclama do Abel merece a Daniela e o Michael Jackson no ataque. Do Neida. Do Neida. O Sérgio Grossi. Meu primeiro jogo do Palmeiras que fui assistir no estádio foi com 9 anos, em Varginha, Minas Gerais, pela Série B. Contra o Boa Esporte, perdemos de 1 a 0, é como começou. Bruno no gol, Márcio Araújo, Ana Nias, Ana Nias. Então, hoje em dia, tudo que aconteceu com nós, eu acho aquele dia engraçado pra caralho. Quando eu ia imaginar que ia chegar um Portugues e fizesse tudo o que fez. Sou grato demais ao Palmeiras. Meu primeiro jogo no Allianz foi 1 a 0 pro Santos com o gol do Ricardo Oliveira. Uma chuva absurda. Mano, eu pisei fora do Uber. Começou a cair o mundo, sabe? E aquela semana toda não choveu. Acho que tava meses sem chover e de repente em São Paulo caiu o universo. É impressionante, cara. É impressionante. O Ian Gabriel. Comecei a torcer pro Palmeiras quando ele tava na Série B. Foi o amor à primeira vista. Ah, e tem que amar mesmo. Giancarlos Lopes e que tudo começou em 2015. Aqui, ó. Franti. É Franti. Na Liberta 20, meu amigo marcou aqui. O Davi jogou o short e camisa em cima da casa. O aluno ficou de cueca comemorando. Vantovani. Um dia, eu e o... Na hora que a galera tá marcando aqui, eu não sei como que é direito o nome. Estávamos na Praça Kennedy. O resto é história. Ih! Se o resto é história, é preocupante, hein, mano? Ó, Gabriel. Comecei a torcer pro Palmeiras por conta de um amigo e hoje em dia ele é flamenguista. Meu Deus do céu. Bom que dá pra zoar pra caramba ele, né? Ó, Rodrigo. Sou de Itu. Primeiro jogo meu no Allianz Parque. O carro quebrou chegando em SP. Resultado. Cheguei de guincho pra assistir o jogo. Chegou com estilo no bagulho. Felipe. Final da Libertadores contra o Santos. Sem bateria no celular pra voltar pra casa. Achei um táxi na rua. Taxista era corintiano. Cobrou 120 reais pra voltar pra casa. Cobrou 2.700 a maquininha dele. Caralho! Só vi quando cheguei em casa. Corintiano invejoso é foda, mas eu não tocaria o título por nada. Mano do céu, que filha da... Isso é crime, bicho. Isso é crime. É, duro que a Taqueira ia falar. Tem que pegar uma taxista, né, mano? O cara deve ter sumido no mapa. Ricardo Ataíde. Palmeiras e Vitória na conquista da conquista em 2015. Morava em conquista no ano desse jogo. Tomei um enquadro da polícia junto com a Mocha Verde. O Raí Cipriano. Daqui, inclusive, o pai deve ser São Paulino. Fui ao estádio a primeira vez esse ano e fui sozinho. Foi surreal. Não esperem o momento certo ou companhia. Simplesmente vá e cante separar. Não é engraçado, mas que esses passarinhos. Porra, cara, legal pra caramba. Eu acho que é isso também, óbvio. Você tem que ver se você tem condição. Se você tiver condição, às vezes você fica encanado de colar sozinho, mano. Dá uma perguntada, vê, se informa como que é. Sim, cara, e vai. Isso aí. Tem os seus perigos, é bom tomar cuidado. Mas se tiver a oportunidade, vai, cara. Mesmo sozinho ou com galera. O Rafa Ramos. Bate e volta em Montevideo. Sem dúvida, sua melhor história. Era 30 horas dentro de um ônibus para chegar, ver o jogo e já pegar mais 30 horas de estrada pra voltar. Puta, mano. Eu quase passei por essas coisas, né. Eu cheguei a ganhar ingresso da final da Libertadores por algumas questões até aqui do meu grau, tal de patrocínio. Acabou não rolando. Mas eu tava meio que... Como eu não tava nem contando que eu ia, quando eu ganhei, eu ganhei tipo uma semana antes, cara. Eu comecei a ter que fazer as correrias. E eu meio que ia ter que ir de busão. Ia ser uns puta rolês. Acabou não dando certo. Mas depois a gente viu um monte de histórias de gente que foi de ônibus. Ou foi de avião até tal lugar. Depois foi de ônibus. Da fronteira pra frente, né. Tem várias histórias aí. Ó, essa aqui é a grande. Mas vamos ler. Vamos dar uma moral pro Robert aqui. Fui num shopping no lançamento do livro do Marcos e tive que faltar na prova da escola escondido da minha mãe. O evento era às 10 da noite e eu cheguei lá 10 da manhã. Meu Deus. Meu amigo quis assistir o filme do Batman meio dia dizendo que daria tempo de boa pra votar e ser o primeiro da fila. Quando votamos a fila já tava mal longe e os torcedores começaram a tumultuar e tiveram que começar mais tarde o evento. Daí fiquei lá até 10 pra meia noite e como tinha que pegar o último trem pra voltar pra casa eu tive que voltar e não consegui o autógrafo. Tenho até hoje o livro guardado e sempre me lembro. No dia seguinte vi na TV que o Marcão ficou lá até o dia seguinte autografando os livros e tomando cafezinho. Fiquei puto comigo mesmo. Afinal já tinha perdido a prova. Resumo, além de perder a prova ainda tomei um salve do meu pai. Dava pra ter ficado de boa lá tomando café com o Marcão, mano. É que eu falei. Eu trouxe um vídeo do Marcão aqui antes. O cara é sensacional o Marcão, mano. O Marcão é muito foda. O Cacheto, Cacheto? Nossa. Faltei no Enem em 2017 e fui ver o Palmeiras 2x0 no Flamengo com dois gols do Davidson. Edgar Gomes. Quando não tinha internet em casa eu chegava da faculdade de noite e descia no ponto da casa da minha namorada. sentava, sentava na calçada, conectava a internet e via o resultado do jogo e ia embora pé pra casa. Nem chamava ela porque já tava dormindo. Rodrigo Trinta. Comemorei o título de 2018 dentro do hospital fazendo quimioterapia. Cara, bom, o cara tá rindo aqui, né? Porque talvez pra ele deve ter sido um momento muito marcante, cara. É tenso, mas ainda bem que teve o título, né? E aí o Rodrigo comentando que graças a Deus pelo jeito deu tudo certo, né, cara? Muito bom isso. O Elbert. Aos 12 anos de idade era torcedor esmeraldino do Goiás. Mas me apaixonei por uma mina que era palmeirense e isso em 2009. O Palmeiras ia ser campeão naquele ano, porém não foi. E por fim ainda larguei a namoradinha naquele ano. Só não esperava que o time ficaria na minha vida pra sempre. Bruna, obrigado. Você me deu o maior presente do mundo. Vamos ler o último aqui, cara. Tem bastante, né, mano? Graças a Deus a galera participou bastante. O Juan Monteiro. Na final da Copa do Brasil contra o Santos, eu tinha 12 anos e estava assistindo sozinho. Quando o Fernando Praça converteu aquele último pênalti, eu saí comemorando, gritando palavrão pela casa. Minha mãe veio e me espancou. Eu falava pra ela. Pode bater aqui. É Palmeiras campeão, porra. Vamos ler mais esses dois aqui? O Guilherme. No gol do Davis na final da Libertadores, simplesmente quebrei uma parte da porta de vidro da casa, da sala com um tapa. Meu Deus, velho. Palmeiras estatísticas. Eu era um moleque e fiquei bêbado a primeira vez, assim que o Love chutou aquela bola e desviou no Roma e devagarinho matou meu coração. Saí pela rua chorando e procurando um lugar pra beber. Meu Deus do céu, mano. Só história, hein? Legal demais. Cara, comenta a sua história aqui, ó. Agora, eu vou atualizar aqui, que tinha 40 comentários. Tinha acabado de postar quando eu comecei a gravar aqui. Atualizar aqui, ó. Já tem 73 comentários, mano. Aproveita, vai lá dar uma lida também. Tem muita história bacana. E comenta a sua também. Fala aí qual que foi o momento mais marcante do seu companheiro. Engraçado ou não. Beleza? Deixa seu comentário aí. Se inscreve no canal também. Tamo junto. Tchau.